E aí pessoal, beleza com vocês? Hoje eu estou aqui no GTA Online para mostrar para vocês como está bugando a jaqueta com qualquer estampa de camisa aí, né? As camisas estilizadas lá, muito louco. Então primeiro aqui, ó, quem não sabe aí, né? Tá ensinando aí. Quem sabe, deixa um like e fortalece o canal, beleza? É nóis! Então vem aqui, ó, em trajes. Aí vamos aqui em trajes de motoqueiro, né? Aí vamos estar colocando esse aqui, ó, o zumbi. Colocou aqui, saiu. Aí você vai vir aqui em brusos. Vamos estar caçando aqui camisetas estilizadas. Camisetas estilizadas. Aqui, ó. Você vai estar colocando em qualquer camisa e vai estar bugando ali, ó. A estampa. Beleza? É muito louco mesmo. Muito zique. Tem essa aqui, ó. Os esqueletos muito loucos. Tem essa aí do hominho. Vamos colocar essa aqui. Olha, ó. Muito louco mesmo, ó. Você tá fazendo um traje muito foda mesmo, entendeu? Vamos deixar essa aqui do homem mesmo aqui, ó. Muito louco. Muito zique aí. Então esse vídeo foi bem curtinho mesmo, pessoal. Obrigado aí pelos 200 inscritos aí, né? Bateu essa meta hoje aí, né? Agorinha. Não faz nem uma hora aí pra bater uns 200 inscritos. Valeu aí. Obrigado por você estar ajudando nós aí, né? Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês mesmo. Obrigado. Então é isso aí. Valeu, falou e fui.